Não temas, porque a tua oração foi ouvida. Creia. Lucas 1.13 Então, aqui nesse caso, a gente já tem um pouco mais de margem, tá vendo? A gente já tem um pouco mais de margem, já ficou melhor a questão da margem. Só que você ainda erra, você ainda peca, né? Aproveitando que a oração você está pecando, você está cometendo um pecado, que é o seguinte. Normalmente, foi o que eu falei na última live, esses acentos aqui, ó, o tio, o cedilha, ele faz exatamente isso com a nossa frase, ele faz exatamente isso com o nosso bloco de texto, que é o quê? É distanciar o nosso texto um do outro. Então, a gente tem aqui um distanciamento um tanto quanto grande aqui e aqui. Além disso, além do distanciamento estar grande, o distanciamento entre essas duas partes não são iguais. Vocês conseguem perceber que aqui é menor do que aqui? É coisa pouca, mas é menor. Então, o que eu costumo aconselhar as pessoas fazerem? Tira esse tio e tira o cedilha. E aí você tem alguma coisa nesse sentido aqui, ó. Vamos para o Photoshop. Vamos lá. Não temas. Aí, ó. Beleza. Aqui você tem um bloco de texto, certo? Vamos alinhar aqui. Aqui já está. Ok, beleza. Vamos deixar assim. Vamos colocar esse daqui um pouco para cima. Esse daqui também um pouco para cima. Vamos agrupar tudo isso, deixar centralizado e vamos aumentar. Ok. A partir desse momento, a gente tem aquela coisa que eu falei, ó. Se a gente colocar o tio, ele vai pegar lá na palavra de cima. E se a gente colocar o cedilha, ele também vai pegar aqui na palavra de baixo. O que você pode fazer nesses casos? É um macete, tá? Não é que tipo assim, ah, esse é o certo ao fazer. Não. É um macete. Você vem aqui e coloca um ifenzinho, um traço, para fazer o tio. E você deixa ele do tamanho do A. Normalmente o A tem essa quebra aqui em cima, né? Essa reta. Então, você deixa aqui do tamanho do A. Um pouquinho só aqui, ó. Só para deixar um pouquinho do tamanho do A. E aí, você pega e deixa esse cedilha aqui assim também. E aí, você tenta deixar o mesmo espaçamento ali que tem do A para cá. E aí, você tem algo assim, ó. Aí, você pode dar uma espaçadinha aqui embaixo mais. E uma espaçadinha aqui em cima mais. Mas aí, você tem algo mais próximo. Mais junto mesmo. Ao contrário do que está aqui, que tem esse espação aqui. E esse espaço... Pô, Davi, mas é o espaço do tio. Eu entendo. Mas esse espaço, visualmente falando, ele dá uma quebra na leitura. Ele dá uma quebra na estética. E aí, você pode até, cara, fazer o seguinte, ó. Você pode até trocar essa fonte. Porque você usou a mesma fonte três vezes. Então, você pode trocar essa fonte por uma fonte condensada. Como, por exemplo, a balboa. Já que a oração é a palavra mais importante aqui. Você usa uma outra fonte, que é uma fonte mais esticada. E faz algo assim, ó. Não temas. Porque a tua oração foi ouvida. Bom, aí você tem algo assim. Aí, você pega aqui. Copia. Traz aqui. Diminui. Deixa aqui assim. Aumenta. Para cá, para o ladinho. Pode aumentar até aqui assim, ó. E pode até abaixar um pouco ele. No ajuste mesmo. Aí, você traz esse mesmo para cá. E coloca aqui. Aí, ó. Por exemplo, está pegando ali na letra, né? Você está vendo? Pegou na letra. Pode fazer o seguinte. Ou você pode sobrepor o foi ouvida. E colocar um traçado da cor do fundo. Um traçado pequenininho assim, ó. Tipo três. E o lá de cima. Você pode também fazer isso, ó. Joga para cima e coloca traçado. E aí, deixa lá. Ou você sobrepõe o acento. Já que o acento está por cima. Você coloca um traçado no acento. Ele vai ficar assim. Aí, você sai disso daqui para isso daqui. Aí, fica algo mais harmônico. Tá ligado? Fica algo mais legal. Aí, o Lucas lá. Aqui tem lá. Lucas não sei o que. 13. Você coloca aqui assim, ó. Lucas 1.13. Aí, você deixa aqui. Tira o traçado dele. Aí, fica assim. Aí, você pode deixar ele até mais fininho, né? Porque esse daqui está semi-bold. Pode deixar ele assim, ó. Pode dar uma espaçadinha nele também. Que eu acho que fica legal. Aí. Aí. Aí, você vai.